Olá gente, um grande abraço para todo mundo que é do nosso canal. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo no nosso canal. Um grande abraço para você. Não pule o vídeo porque eu vou dar várias informações para você durante o vídeo. Como que você vai ligar um Twitter e um outro falante? O pessoal que é do canal já sabe tudo isso. Mas, talvez pode ser que tenha alguma informação nova para você. Um outro falante e um Twitter. Sempre em um vídeo, às vezes a gente começa a falar comentando. E às vezes você acaba aprendendo alguma coisa nova. Então vamos lá. Eu vou falar também algumas coisas que você não pode fazer. Esse fio aqui é o fio que vai na saída do amplificador, no caso. Aqui você vai ligar o preto no alto-falante. Geralmente você vai ligar desse lado, no lado esquerdo do alto-falante. Aqui você pode ligar o indutor, se você quiser fazer 6 dB, 12 dB, 24 dB. Mas eu não vou ligar o indutor. Eu vou ligar direto aqui porque é 6 dB, oitava que a gente vai ligar. O que é isso? Não se preocupe com isso. Eu só estou falando isso aí para não entrar nenhum engraçadinho e querer começar a falar difícil. Tá bom? Aqui você pode ligar tranquilo que vai dar legal. Tá bom? O negativo, eu vou usar esse fio azul. Você vai ligar no negativo. É bem fácil. Você vai ligar no negativo aqui do alto-falante também. É claro que eu não estou soldando aqui. Você vai soldar e vai ligar no negativo do tweeter. Tá bom? Ligar no negativo do tweeter. O positivo, eu vou usar esse fio marrom porque aqui é um azul. Eu vou usar o marrom porque eu não tenho um vermelho aqui agora. Você vai ligar aqui. Tá? Positivo do tweeter. Esse vai para o positivo do tweeter. Tá bom? Mas você não vai ligar aqui no positivo do tweeter. Porque se você ligar vai queimar o tweeter. Esse tweeter aqui, você vai usar um capacitor. Tá? Esse capacitor tem menos e mais. Então aqui é o menos, aqui é o mais. Se você usar esse capacitor, você vai precisar saber o seguinte. Que o menos, você vai ligar o mais, por exemplo. O mais, você liga no fio que está indo para o mais do alto-falante. Tá? Se você usar esse capacitor. Tem capacitor desse que não tem polaridade também. Mas é mais difícil de achar. O menos, você vai ligar aqui no tweeter. O menos do capacitor, você vai ligar no tweeter. O mais do capacitor, você vai ligar no fio mais. Que é o fio que está indo para o alto-falante. Tá bom? E vai soldar. É isso que você vai fazer. Se você usar esse tipo de capacitor aqui, que é poliéster. Você não precisa se preocupar porque ele não tem positivo e negativo também. Tá bom? Então, esse tem. Eletrolítico tem. Eletrolítico tem positivo e negativo. Mas tem eletrolítico que não tem também positivo e negativo. Daí você pode ficar tranquilo que pode inverter que não tem problema. O valor do capacitor. O valor do capacitor. Esse tweeter responde de 4 mil para cima. Você pode pôr 4,7 micro. Mas, se o teu tweeter responde 3,5 hertz, você tem que saber a frequência que ele responde. 3,5 kilohertz. E você também pode pôr 4,7. Mas, se o teu tweeter responde de 6 mil para cima ou de 5 mil para cima. 5K para cima. 5 kilohertz para cima. Você vai ter que mudar o capacitor e colocar, em vez de 4,7, você vai colocar lá 3,3 micro. Ou 2,2 micro você pode pôr também. Se você quiser, você pode comprar um de 2,2, um de 3,3 e um de 4,7 para você testar. Tá bom? Quantos volts é o capacitor? Geralmente, você pode comprar de 63 volts. Se o teu amplificador for até 100 watts, 63 volts vai muito bem. 100 watts, 200 watts vai muito bem. Pode comprar de 100 volts. Se você quiser. Ah, eu posso comprar de 250 volts? Pode, tá? Voltes para cima, não tem problema nenhum. Você pode comprar, tá bom? Pode comprar o capacitor de volts para cima. Não compre ele muito fraco, 25 volts. A menos que o teu amplificador é 50 watts, por exemplo. Se o teu amplificador for 50 watts, você pode comprar 25 volts, 35 volts, que não tem problema. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Obrigado.